E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é o Maurício do Assemble Clubismo FC, galera. Bom rapaziada, no vídeo de hoje vamos falar sobre o Fluminense no Campeonato Brasileiro de 2022, o Fluminense do Fernando Diniz. Vamos ver como funciona todo o mecanismo de jogo do Fernando Diniz no segundo gol que o Fluminense fez contra o Ceará. A gente vai ver todo o jogo sendo construído. Vou te falar, vou te detalhar pedaço por pedaço da jogada pra você entender como joga o Fluminense do técnico Fernando Diniz. Então deixa o seu like aí embaixo, é muito importante o seu like pra você motivar a continuar trazendo vídeos todos os dias aqui no canal. Também não se esqueça de compartilhar esse vídeo em todos os grupos do WhatsApp que você tiver de futebol, pra todo mundo poder ver também como é que funciona e tudo mais. Mas antes de começar o vídeo, eu quero te apresentar o melhor aplicativo de futebol do mundo, que é o aplicativo da OneFootball. Cara, no aplicativo da OneFootball você recebe notificações em tempo real sobre gol, sobre expulsão, sobre gol que seu time do coração levou. Você também sabe informações de contratações, ainda mais com essa abertura de janela que vai ter agora no dia 18. E você também tem os melhores momentos do jogo do seu time de coração minutos após o término da partida. Então cara, eu uso a OneFootball, use você também. Fechou? Bora pro vídeo, campeão. Em pleno 2022 não é novidade pra ninguém que uma das principais armas, se não a principal arma dos times do Fernando Diniz é o toque de bola, é o jogo estruturado, a saída por baixo, atrair a marcação adversária, você fazer aquele jogo que você quebra as linhas do adversário, e aí sim você tem campo pra jogar. Isso não é novidade pra ninguém, né? E o Fernando Diniz continua executando isso agora no Fluminense. E cara, o Fluminense tá vivendo uma fase muito boa dos últimos cinco jogos, venceu quatro no Campeonato Brasileiro, e está a três pontos do líder Palmeiras. Então o Fluminense realmente se continuar mantendo esse nível de atuações, e se continuar vencendo os seus jogos, que é o principal você pontuar, aí o Fluminense, cara, vai entrar nessa briga, de fato, pelo título do Campeonato Brasileiro. Claro, o Campeonato Brasileiro é muito longo, eu acho que o Fluminense ainda precisaria fazer alguns ajustes em seu elenco, eu ainda acho que o Fluminense precisaria fazer alguns ajustes no seu elenco, mas a coisa tá bonita, vamos ver só. Se liga. Jogada começa, Fluminense com a saída com seus dois zagueiros, e vai ter aquela saída de três. O grande diferencial da saída de três do técnico Fernando Diniz é que ele utiliza o goleiro. Muitos times aqui no futebol brasileiro utilizam a saída de três, só que na maioria das vezes, o que eles fazem? Eles colocam ali três zagueiros, ou puxam um dos volantes pro meio, isso é uma variação também que acontece no Fluminense e do Fernando Diniz, mas muitas vezes acontece isso, ó. Pra você ter a real superioridade numérica, olha só, o Fábio vai virar esse terceiro jogador, e aí sim você tem a superioridade numérica sobre a marcação adversária. O Ceará vem marcar com três jogadores, o Fábio cria a superioridade numérica, porque aqui já tem o Samuel Chevereiro, então se torna quatro contra três do Ceará. O Fábio não é um grande primor jogando com os pés, mas acertou. E aqui tá o grande diferencial dessa jogada, que muita gente não vai perceber e que a gente tem que sim perceber. Olha como o Ceará encaixa sua marcação, tira os espaços pro Manuel sair jogando curto, então era meio que pra forçar o chutão do Manuel, só que ele não faz o chutão por conta de uma instrução do Ganso, olha só. O Ganso fala, Manoel, ali. Claramente já é treinado. O Manuel vai lá e quebra a linha de marcação, pressão do Ceará. A primeira linha de marcação do Ceará foi quebrada pro John Arias. Outra importância pra funcionar bastante essa saída de jogo do Fernando Diniz, pra realmente conseguir quebrar as defesas adversárias, é que os jogadores têm que ter qualidade pra prender a bola, pra saber segurar e também pra saber driblar. Olha ali, o Arias prende, segura a pressão. O Ceará já tá todo, ó. O zagueiro do Ceará já tinha saído pra fazer a marcação em cima do John Arias, então já começou a desencaixar a marcação do Ceará. Você vai perceber que o Fluminense vai atrair todo o time do Ceará pro lado esquerdo. Olha só aqui, vai atrair a marcação do Ceará pro lado esquerdo. O Arias segurou, como eu falei pra vocês, o jogador tem que ter essa capacidade de segurar. Dá no ganso. Fluminense volta a jogada. Olha aqui, um, dois, três, quatro, cinco. Jogadores do Ceará estão marcando o lado esquerdo do Fluminense. Só que aí, quem vai tá aberto aqui, ó, do lado direito do Fluminense, é o Samuel Xavier, completamente livre. Até o Ceará fazer o balanço defensivo, o Samuel Xavier já estava aqui agora, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis jogadores do Ceará marcando do lado esquerdo. Atraiu a marcação. E aí, outra importância, né, pra funcionar a movimentação que o Cano faz nas costas do zagueiro do Ceará. O Samuel Xavier poderia ter rolado aqui pro Cano, fazer um toque mais curto pra buscar uma tabela. Mas a movimentação do Cano, como já é treinado pelo técnico Fernando Diniz, desses mecanismos de ataque, tudo aqui foi muito bem treinado. O Cano vai lá, nas costas do zagueiro, finge que vai receber. O Samuel Xavier provavelmente já sabe que o Cano ia fingir que ia receber e ia correr nas costas do zagueiro. E aí vem a enfiada de bola. Mais uma do Fernando Diniz. Olha só. Provavelmente o Cano chutaria essa bola. O normal do Cano, porra, sozinho com goleiro, ele vai finalizar. E ali em 80, 85% das vezes ele vai fazer o gol. Poderia errar? Poderia errar. Mas olha o que ele vai perceber. Que o Matheus Martins vai entrar livre. E aí é muito da mentalidade que o Fernando Diniz utiliza com os seus jogadores. Toque de bola, sempre buscar o melhor companheiro. Sempre buscar o companheiro mais bem colocado. E buscar fazer o gol sem vaidade, sem ser fominha. E aí ele rola a bola, o Matheus Martins. E só que o Cano quebra de vez a defesa do Ceará e sai o gol. Então assim, gol muito bem treinado. Que mostra como o Fluminense do Fernando Diniz está ali. Alcançando um nível bem bacana de futebol. Agora vou deixar o gol rolar. E só quem ganha com isso no final das contas é o torcedor. Que consegue ver um futebol bem jogado. Consegue ver um time que, cara, pode até errar lá na saída de trás. Pode até ter algum erro, algum eventual, algo do tipo. Só que você ter coragem para jogar futebol é essencial. Você buscar um jogo ofensivo. Você buscar ter o controle da bola. E você fazer algo diferente. Algo que você sai da caixinha. Muitas vezes já deu errado. Mas na maioria das vezes, pelo menos com esse trabalho do Fernando Diniz do Fluminense. Vem dando muito certo. E comenta embaixo sua opinião. Você acha que esse Fluminense e o Fernando Diniz realmente vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro? Ou você acredita em uma briga por Libertadores? Algo do tipo. Comenta aí. Beleza? Eu ficando nessa grande abração do Francisco. É nóis e fui! Eu ficando nessa grande abração do Campeonato Brasileiro. Eu ficando nessa grande abração do Fluminense. E aí Eu ficando nessa grande abração do Fluminense. Vocêection me? Eu ficando nessa grande abração. Você percebe aí? E aí